Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca, pessoal. A loja Espaço Pesca, loja feita de pescador para pescador e com novidade, pessoal. Chegaram as iscas Alabama da Maruri, você ainda não conhece? Vai conhecer agora. Acabamento muito bom, uma isquinha top. Para quem não conhece Alabama, pessoal, ela é réplica da famosíssima Bunny, que pega e pega muito bem roubados, peixe predador em geral, para o tamanho dela, peixe de parte médio, digamos assim, pescaria de pincho. Vamos aqui na bancada, a gente vai explicar um pouquinho melhor e vai falar bastante dessa isca. Pessoal, aqui nós temos duas versões, tá? Chegaram as duas versões. Essa é a versão maior, essa é a versão de 9,5 centímetros e essa daqui é a versão menor, é a versão de 8 centímetros e meio, tá? É uma isca muito bacana, é réplica da Bunny, eu já usei, já testei, não conhecia a Alabama, né? A Bunny eu já usei demais da conta, é uma isca muito boa, dispensa comentário. E eu usei a réplica e fiquei surpreendido. A réplica é muito boa, as cores são muito boas, o acabamento é muito bom. Bom, evidentemente que não é comparativo em relação ao original. O original o acabamento ainda é muito superior, mas o acabamento dessa isca, pelo preço dela, ficou espetacular. É muito bem feita, muito bem acabada, tem relevo, tem cores muito chamativas. Vamos começar falando um pouquinho da menorzinha? Bom, essa aqui é a Alabama, tá? Aqui tem, inclusive, ela aqui, fica bem fácil de mostrar, ela realmente fora aí, pra você ter uma ideia, ó. Tá vendo que ela tem aqui, ó, a parte da guerra do peixe em relevo, as cores são bem feitas, é bem definida as cores, né? O verniz é bom, é uma isca muito bacana, tá, pessoal? É uma isca efetivamente muito bacana. O que eu gostei bastante dela também é a questão da garatéia. A garatéia é bem reforçada, já é feita aí para os nossos peixes mesmo, né, que são um pouco mais fortes que os peixes lá de fora. Você pega a bone, por exemplo, você tem que imediatamente trocar a garatéia, você já apaga uma bala nela e ele tem que trocar a garatéia. Nesse ponto, essa isca ganha. O acabamento da bone é um pouco melhor, né, é um pouco melhor, mas esse acabamento não deixa a desejar. Você vê que ela tem, inclusive, ó, tá, ela tem aí o escamado dela em relevo também, uma isca muito bacana. Essa aqui, ela tem 8 centímetros e meio, vou ler aqui para vocês, ó. Ela é uma isca de 8 centímetros e meio, ela tem 10 gramas, tá, de peso de arremesso, dá uma olhadinha aqui, ó. Ela tem 10 gramas, ação, superfície, ela é um stick clássico, tá, pessoal, um stick clássico que você consegue fazer todos os trabalhos. Você consegue zarar muito bem, você consegue esticar muito bem, fazer uma chamadinha muito bem, tem rattling com efeito sonoro, tá, então vou mostrar aqui para você, ó. É um rattling legal, ó, tá, é um rattling até bem forte, é bem bacana o rattling dela. É uma isca muito legal e cores, você tem diversas cores, eu vou virar aqui, ó, que daí vai ficar mais fácil de vocês verem, inclusive, as cores aí. Claro que está na embalagem, tem um pouco de reflexo, por isso que eu tirei uma, que é essa aqui que eu vou usar para fazer o teste na água para vocês, tá. Mas ela tem aqui, ó, a famosa Fire Tiger com as costas azul, tá. Você tem aqui, ó, costas pretas com prateado, você tem aqui, ó, verde limão com listas pratas, você tem aqui a branco osso com um detalhe na guerra ou do peixe. Você tem aqui, ó, amarelo esqueleton, esqueleton porque ela tem como se fosse uma escama, mostrando a escama do peixe aqui, né, é bem legal essa cor aqui, é uma cor que faz muito sucesso, tá, pessoal. Você tem aqui a famosa transparente, barriga laranja, costas amarela, que é uma cor que dispensa comentários, toda isca tem essa cor, porque essa isca, essa cor funciona mesmo, né. Você tem aí, ó, laranja transparente, né, o detalhe aí do olho azul com a carinha preta, né. Você vê, ela é bem detalhada a isca, tá, pessoal, ela é bem detalhada, ela é bem legal, ela é bem acabada, tem a garateia muito boa. Verde limão, famosa verde limão, que eu, eu particularmente gosto muito dessa cor, é uma cor bem, assim, funcional para várias cores de água, né. branca cabeça vermelha, que não pode faltar, funciona muito bem, e prateada com a cara, né, amarelo e verde. A cor bacana, hein, pessoal, a cor bem bacana. As cores se repetem, tá, na versão maior, vou tirar aqui essa versão aqui, vou virar aqui e colocar para vocês verem. As cores se repetem na versão um pouco maior, tá, que é a versão de 9,5 centímetros. Para você ter uma ideia, a de 9,5 centímetros, ela tem aí, ó, vamos lá, deixa eu posicionar aqui para vocês verem. Ela tem aí, é, 9,5 centímetros, 13 gramas, o peso de arremesso espetacular, e o restante é exatamente igual, inclusive as mesmas cores. Disponível hoje nós temos aí 10 cores, tá. Essa aqui é a Alabama da Maruri, fabricante Maruri. Réplica da nossa famosíssima Bully, né. Olha, perde não, pessoal, chegou aqui no Espaço Pesca, o link dessa isca, espero que vocês tenham gostado, aí, o link dessa isca tá aqui na descrição, e logo, logo, já vou trazer para você, é, o efeito prático dela na água, mostrando como que ela trabalha, pegando o peixe, eu já testei, a isca é muito boa, o acabamento é muito bom, gostei demais, vocês sabem que eu só trago para a loja, efetivamente, quando eu testo e gosto, senão eu nem trago, porque a dor de cabeça eu acabo trazendo para mim, né, então, quando eu trago as coisas boas, também trago coisas boas, é bom para a loja, quando eu trago coisa ruim, ela vai ser dor de cabeça para a loja, então eu nem trago, então, se eu estou trazendo, pode confiar, pode comprar, porque a isca é bem, bem, bem bacana, vocês vão gostar de mais, logo, logo, vídeo prático dessa isca, hein, pessoal. Abraço, valeu, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele like para a gente, não esquece de se inscrever no canal, e se puder, vira e-mail também, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho